A cauda de dinossauro descoberto no Chile intriga os cientistas. O Stegourus elengassem foi apresentado esta semana por paleontólogos do país sul-americano. Em 2018, pesquisadores realizavam escavações em Cerro Guido, na Patagônia, onde encontraram rochas com ossos do que parecia um dinossauro ornitópode. Essa estrutura é absolutamente esquisita, porque a cauda foi coberta por esses sete pares de osteodermos, cinco dos quais foram fundidos, que é praticamente metade da cauda coberta por esses ossos, produzindo uma arma absolutamente diferente de qualquer coisa conhecida entre dinossauros. Cerca de 80% do esqueleto do dinossauro estavam quase intactos. Após análises, os cientistas estimaram que o animal viveu entre 71 a 75 milhões de anos. Ele tinha cerca de dois metros de comprimento, pesava 150 quilos e era herbívoro. Este é realmente um tipo diferente. Temos que parar a reprodução de livros de dinossauros e fazer novas reproduções em plástico, porque falta uma parte fundamental. A descoberta foi publicada na renomada revista científica Nature. A descoberta foi publicada na renomada revista científica Nature.